Olá, ARMYs! Tudo bem? No dia 11 de julho, o fancast oficial anunciou oficialmente que o Viganeu o prêmio de 30 do ano solo de junho no Coreia Grand Music Awards de 2024. A produção do troféu para a honra foi concluída. O troféu físico seria entregue ao melhor artista de cada categoria. O Viganeu também foi coroado na tendência do ano solo de maio no Coreia Grand Music Awards de 2024 pelo aplicativo Fancast por meio de sua conta no X no dia 18 de junho. Da mesma forma, a Fancast também revelou que a produção do troféu para o título foi concluída no mesmo dia e eles o entregariam ao melhor artista. Para os não familiarizados, o Fancast é uma das plataformas globais do fandom mais badaladas, onde a comunidade K-pop pode votar em seu grupo masculino ou feminino favorito ou artistas solos em várias categorias de premiação. Os fãs, após coletar corações, podem participar da votação oficial. Como o Viganeu foi homenageado com o trend do ano solo no Coreia Grand Music Awards K-GMA em maio e junho, respectivamente, os fãs foram às redes sociais e compartilharam vários trechos parabenizando o artista masculino. O fandom transformou frases em tendências como parabéns V e V trend do ano, parabéns e outras, para mostrar encorajamento e apoio ao artista. O V criou o recorde de ganhar o prêmio de tendência no ano solo no Coreia Grand Music Awards 2024 pelos dois meses consecutivos, mostrando sua imensa influência e impacto entre a comunidade K-pop que votou no artista masculino. Ele foi premiado com dois troféus físicos por ganhar os títulos mencionados no KGMA 2024. O fandom entusiasmado também pediu que outros preparassem suas contas fancasts para o próximo trend do ano para julho, para que pudessem votar no V e torná-lo o vencedor do próximo mês também. A votação para os próximos prêmios começará em 15 de julho, às 10 horas. Em notícias recentes, a Big Hit Music lançou oficialmente o photobook tipo 1 do V em 9 de julho deste ano. O photobook apresentou os momentos de descanso completo do artista masculino e revelou seu eu natural e confortável, enquanto ele tirava férias de sua agenda agitada para aproveitar a solidão. A agência também organizou uma exposição Art Space Tip 1 para comemorar o lançamento do photobook. A exposição seria realizada em várias regiões, incluindo Seul, Bangkok, Taipei, Vancouver, Tóquio, entre outros. O V começou o serviço militar obrigatório em 11 de dezembro de 2023, junto com o integrante do grupo Kim Nanjion. Ele foi destacado para o 2º Corpo do Exército de Chungcheon, província de Gangwon, como um soldado da ativa. No dia 12 de julho de 2024, o último vídeo do Jungkook, um índice em Qatar, no Bangtan Bomb, entrou na posição 63 na parada global Daily Top Music Videos do YouTube. Este é o primeiro blog de um integrante do BTS a ser listado na parada. O vídeo foi lançado junto com outros seis blogs solo do BTS pelo Music Big Hit em 9 de julho, para comemorar o dia dos ARMYs. Para os não iniciados, o BTS anunciou oficialmente o seu nome de fandom ARMY em 9 de julho de 2013. Enquanto isso, o vídeo também entrou na décima posição na parada South Korea Daily Top Music Videos do YouTube no mesmo dia. O vídeo capturou imagens inéditas do Jungkook quando ele visitou o Katar para se apresentar na cerimônia de abertura da Copa do Mundo FIFA de 2022. O integrante mais jovem do BTS, o Jungkook, embarcou em sua empreitada solo ao participar do single de Charlie em sua música, que foi lançada em 24 de junho de 2022. Mais tarde, ele gravou a música oficial da Copa do Mundo da FIFA e se apresentou na cerimônia de abertura em novembro. O artista do BTS lançou seu single solo de estreia Seven Fit Lato em 14 de julho e 3D Fit Jack em 28 de outubro de 2023, o que levou ao lançamento do seu álbum solo em 3 de novembro. O álbum foi lançado em 3 de novembro e os dois singles foram incluídos no conjunto como faixas de pré-lançamento. Seven também estreou em primeiro lugar na Billboard Hot 100 e se tornou o segundo solista de K-pop e coreano a liderar a parada. O cantor se tornou o primeiro artista de K-pop e coreano a colocar sua música no topo na Hot 100 por 7 semanas consecutivas. A faixa título do álbum do Jungkook também entrou em primeiro lugar nas paradas Global 200 e Global dos Estados Unidos da Billboard. Anteriormente Seven e 3D estavam no topo dessas duas paradas. Ele se tornou o primeiro coreano e sua lista de K-pop a colocar três músicas diferentes em primeiro lugar em ambas as paradas. Golden inclui 11 músicas e adquiriu as oito primeiras posições no top 10 do iTunes dos Estados Unidos no dia do seu lançamento. Ele se tornou o primeiro artista de K-pop a dominar o top 10 do iTunes nos Estados Unidos em toda a história do gráfico. No Spotify, ele se tornou o primeiro músico do mundo e o primeiro solista de K-pop a ultrapassar um bilhão de streams no Spotify com sua música Seven. Em outubro de 2023, o artista superou a música de Miley Flowers ao atingir esse feito em 108 dias. Atualmente, Jungkook está servindo no exército sul-coreano para cumprir seu recrutamento obrigatório. Na Coreia do Sul, todo cidadão do gênero masculino entre 18 e 30 anos tem que servir no período obrigatório de 18 a 21 meses no exército. O V compartilhou alguns vislumbres do Art Space Tip 1 capturados pelos fãs por meio de sua atualização recente no Instagram. Em 12 de julho, o V acessou o Instagram para compartilhar várias histórias e mensagens compartilhadas de fãs que visitaram a exposição. O cantor também expressou seu desejo de comparecer à sua exposição de fotos montada em Seul. No entanto, ele não pôde devido ao seu serviço militar. Na primeira história, ele compartilhou o pôster oficial do Art Space Tip 1 em Seul, Coreia do Sul, afirmando que fãs deixaram mensagens encorajadoras para o artista de K-pop em uma parede de exposição que o V compartilhou em sua história. Além disso, ele também repostou um reels feito por um ARMY com a música 4 Clock de V em seu colega Nanjion, mostrando como eles passam tempo admirando as fotografias na exposição. Em 12 de julho, a exposição Art Space Tip 1 foi inaugurada na Plataforma L, o Centro de Arte Contemporânea, localizada no distrito de Gangnam, Seul, Coreia do Sul. Neste dia, os ARMYs puderam vivenciar as fotografias com o V. Em particular, uma área que exibia imagens na forma de um caleidoscópio dava uma visão fascinante aos observadores. A exposição em Seul continuará funcionando até 21 de julho, no entanto, permanecerá fechada na segunda-feira, dia 15 de julho. Essas fotografias brutas exibiram a estética do V e foram selecionadas no livro de fotos tipo 1, lançado anteriormente em 9 de julho de 2024. Sabe-se que o cantor participou da produção das fotografias e contribuiu profundamente para este projeto. Os internautas compartilharam sua experiência visitando o evento pela Plataforma de Mídia X, dando vislumbre aos fãs que não puderam comparecer. O internauta compartilhou uma imagem do evento onde um painel descreveu a exposição. Ele disse, Aqui estão alguns momentos capturados do merecido descanso do V, dando uma pausa em sua agitada vida diária, V aproveitou um tempo livre sozinho. Ele se envolveu no planejamento desta viagem, escolhendo os destinos para capturar todo o coração, de compartilhar a experiência com seu amado Arne. A exposição também ofereceu uma variedade de produtos criados para usarmos que incluíam um mini álbum de fotos, um pôster de tecido, um chaveiro com filme fotográfico, um livro de pôsteres, um conjunto de pôsteres, uma bolsa ecológica, um conjunto de fita adesiva, um ímã de acrílico, um adesivo para capa de cartão, um chaveiro faça você mesmo, um pingente de arte, um pingente de número e um pingente de cidade. Além de Seul, a Big Hit Music confirmou que a exposição Art Space do V exibindo fotografias de um livro de fotos em revista tipo 1 será exibida em diferentes cidades ao redor do mundo. Enquanto isso, o cantor de Layover começou seu serviço militar em 12 de dezembro de 2023 e atualmente está servindo como parte da Unidade Militar Especial em Xunxiong, província de Gangguong.